Simplesmente assim? Como assim Roberto? Vou respirar e vou aprender a ouvir? Sim! Porque normalmente a gente não para para respirar. A gente simplesmente chupa o ar e nem sabe o que está fazendo. Então respira. Respira. Oxigene seu cérebro. Respira. Olha, já deu uma leveza. Já tirou toda aquela preocupação. Aquela ansiedade já vai diluindo. O pensamento já vai se ajustando. Aquilo tudo que você já me ouviu falar nas aulas, começa a ficar mais claro em sua mente. É isso que eu quero. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? Ser ou estar? Então ser ou estar. Por isso que você precisa aprender a ouvir o seu cliente. Você tem que aprender a ouvir o seu cliente. Quem está dizendo que eu sou fogo é porque você está aprendendo a me ouvir hoje. Então neste momento, hoje, eu estou fogo. Por quê? Porque eu estou agitado. Vocês percebem, eu estou agitado. Estou agitado. Estou pilhado hoje. Por quê? Hoje eu já fui lá no Campolim, né? Já comentei com vocês. Fui lá gravar vários vídeos. Que eu vou estar publicando aqui. Gravei vídeos na natureza e tal. Várias na natureza. Então eu estou desde ontem querendo que logo chegue a segunda-feira, né? Eu estava com aquela ansiedade gostosa, produtiva. Dormi bem, tranquilo e tal. Mas eu não vi a hora que amanhecesse o dia para que eu fosse lá no Parque Campolim, colocasse meus equipamentos lá e gravasse alguns vídeos. E estou ansioso também, mas uma ansiedade produtiva, uma ansiedade gostosa, produtiva, de colocar esse material para vocês assistirem. E saber de vocês qual é o retorno que vocês vão me dar de assistir esses vídeos que eu gravei hoje, durante o dia. Que eu vou estar publicando durante essa semana. Então eu estou agitado hoje. Hoje eu estou agitado. Neste momento. Então, dica. Aprenda a ouvir o seu cliente. Aprenda a observar o seu cliente.